A castração de bovinos é uma prática comum nas propriedades de engorda, sendo uma exigência dos frigoríficos. Mesmo sendo necessária, essa prática levanta muitos questionamentos devido ao sofrimento dos animais que são castrados sem anestesia. Você vai conhecer agora várias formas de castração, os reflexos dela no acabamento de carcaça e os seus riscos. A castração de bois é uma prática rotineira e essencial na atividade pecuária. O objetivo é promover um melhor acabamento de carcaça. O animal castrado desenvolve uma capa de gordura que permite o resfriamento da carcaça no frigorífico, resultando numa melhor qualidade da carne. Entre as vantagens da castração, podemos destacar o acabamento de carcaça, maior proporção de carne do traseiro, animais mais calmos, menos incidência de contusões e uma carne de melhor qualidade e mais aceitação no mercado. É por essa razão que o animal castrado tem maior remuneração no preço da rouba. A capação é um trabalho da fazenda, que a gente faz aqui, não só aqui, como em todas as fazendas. Todas as fazendas usam a capação para melhorar o preço do boi. E a finalidade é para engordar o boi, para o boi poder engordar, para a gente poder vender. Você vê que o preço do boi inteiro é o mesmo preço da vaca. Então o boi capado tem outro preço, melhor. Existem várias formas de realizar a castração. A mais comum é a utilizando facas e canivetes. Ela pode ser feita durante as soltas realizadas na fazenda, onde os pecuaristas reúnem o maior número de peões para agilizar o trabalho, ou ainda no brete do curral, onde é feita a contenção do boi. A castração com o canivete consiste em fazer um corte na bolsa escrotal e a retirada dos testículos do animal. Após a castração, o animal está sujeito à morte e pode ainda ter várias complicações, caso não seja bem curado. Entre os problemas que aparecem estão a miíase, a popular bicheira, a funiculite, que são inflamações do cordão espermático, hemorragia e a perda de peso. A higiene e o uso de produtos veterinários ajudam a evitar os contratempos. Mas todo o sofrimento dos bovinos de corte em manejos de castração pode estar chegando ao fim. A castração convencional com a retirada dos testículos, de forma traumática, já deixou de ser praticada em algumas propriedades. O sofrimento dos bovinos de corte já é coisa do passado em algumas fazendas. O pecuarista Cidio Corteiro, que é médico veterinário, é um dos pioneiros na utilização da imunocastração através de uma vacina. Seu Cidio Corteiro nos fala dos benefícios que essa nova ferramenta da pecuária traz, principalmente em se tratando de bem-estar animal. O que o senhor espera de melhora no seu rebanho a partir da adoção dessa tecnologia? O que muda? Toda a expectativa é a mais otimista possível. Então a expectativa é de que, primeiro, nós evitamos a castração convencional, que geralmente os animais sofrem um pouco mais. Eles têm queda de peso logo após a castração, além do risco de vida, às vezes em uma percentagem pequena, mas tem. E o resultado por eles permanecer em estado rígido, sem nenhum trauma, e o resultado ser positivo com relação à tecnologia que o produto está nos oferecendo. Essa é a primeira vez que o senhor utiliza essa tecnologia? É a primeira vez porque, inclusive, a tecnologia também está sendo pioneira no Acre. Esse ano mesmo, acredito que nenhum fazendeiro já houvesse feito anteriormente, então nós estamos fazendo e estamos sentindo. Exatamente. Nós, como nós, outros também já fizeram e vão ter também o resultado para poder testemunhar para os outros colegas. Eu sou médico veterinário e toda a experiência que é feita em direção à melhoria da pecuária, a gente, como técnico, nós temos que endossá-la e ver os resultados até para sentir e poder propagar para aqueles que, às vezes, nos pedem consultoria. Com isso, nós estamos pretendendo e esperamos que vamos conseguir um melhor resultado financeiro, com menor custo e diminuir, inclusive, o espaço de tempo para a engorda, que geralmente é com esse propósito que esses medicamentos estão sendo lançados no mercado. Então, vamos lá. Não sai daí, o Acre Rural volta já.